E aí meus gamers, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no seu canal favorito, Jogos Perdidos. E ele que está aqui do meu lado, ele conseguiu fugir do planeta dos macacos, Gessé! E aí galera, tudo bom? Aqui é o Gessé e esse canal é o Jogos Perdidos. E está aqui do meu lado também, ele que sofreu uma mutação quando ele era pequeno e agora ele é um X-Men, Erlo. E aí, menininho. E essa fase, quem mandou essa fase para a gente, Erlo, por favor, fale. Fale para mim. Que isso, velho. Nossa, velho, estou com medo, Zéio. Caralho, me assustou aqui agora, velho, você é louco. Então fale com carinho. É, cadê? Eu achei. Essa fase aí é do Matheus Fernandes. E o nome da fase, por favor? Apenas uma mentira. Por quê? Por quê? Até agora também eu não descobri o porquê. Não, não tem nome. Eu acho que não tem o porquê, mas essa fase é longa, cara. Essa fase é... Ah, tá, beleza. Essa fase é longa, patada. Eu queria falar uma coisa aqui, Marcelo. Por que você colocou o Donkey Kong lá no meio de ícone de entrada do meu nome lá? Então, o Donkey Kong, cara, tipo assim, é um personagem clássico. Tá ligado igual o Sonic e igual o Matheus. Não, colocar assim... O que você queria? A Samus, que é mais da hora. Você quer uma mulherzinha no seu blog? Não, eu prefiro o Samus, que eu jogo direto, que é Super Metroid. Você quer uma mulher? Se você, você aí que gosta do Super Metroid, aí que coloca aí também hashtag Super Metroid. Se quiser que eu faça um vídeo de Super Metroid. Porque eu tô sem nada no meu canal ainda, Marcelo. Então, jovem. Eu podia fazer, né, um gameplay também do jogo? Podia, sim. Mas você tem que comprar um PC legal pra estar gravando. Aquele Windows 96 lá, você não dá não. O meu positivo da era arcaica não serve? Não, aquele do... que a tela dele era branca e agora tá amarelo não serve mais, cara. Não, não, é um pouquinho mais atualizado. Mano, eu tô quase passando, velho. Vocês nem tá perceberam eu, né, velho? Eu tô assistindo. O astro do canal aqui, ó, ó, ó. Eu tenho que cair ali, velho. O asno do canal? O astro. O asno? Oi! Aê! Mano, a primeira vez que eu passei essa fase, juro, eu tentei passar ela antes. Aham. Três vezes eu já tava colocando a Matheus Fernando lá pro nome, velho. Eu tava xingando ele já. Aí, fui tentar agora de novo, a primeira vez que eu consegui. Valeu, Matheus. 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 Matheus Fernandes, valeu. Beijo na... É o Mafius. Beijo na... Alma. Beleza. Erlon, se gostariam de dizer alguma coisa pra gente, deixe suas palavras de carinho, de amor e afeto pelos seus inscritos. Eu descobri que a cada cem inscritos, cinquenta é a metade. Muito obrigado. Tá certo, tá certo, tá certo. Assiocínio lógico. GC. Eu queria falar pra vocês qual que é a estação... Você queria perguntar pra nós? Perguntar. Perguntar? Qual a estação do ano que dá mais esperança pro Sérgio? Só tem verão. Eu ia pensar, você não deixou nem eu pensar. Beleza. Não importa. Beleza. Beleza. Ele escreveu isso no meu Facebook hoje. Isso que eu achei... Eu achei engraçado. Mas beleza. Foi tão bom hoje isso aqui, ó. Uma... Três palmas pra você. Valeu, obrigado. Só cuidado pra não apagar a luz. Tá bom. Tem sensor? Tem sensor aqui. Aqui é o estúdio da DITEM. Mas já tá rico já. Porque ele comprou muita coisa. Valeu, galera. Falou e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho